de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência designa o deputado Elismar Prado como relator da visita ocorrida em 26 de 4 de 2018, no município de Tuitaba, nos residenciais 9 Tuitaba, 2 e 4. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensa a apreciação do plenário. Requerimento 10.407, barra 2008, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Neide Sávio de Oliveira, autor comissão de desenvolvimento econômico. Requerimento 10.746, barra 2018, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento de Jefferson Gonçalves Mendes Josefino, prefeito de Santa Rita do Sapucaí, autor do deputado Dalmo Ribeiro Silva. Em votação, os requerimentos cada um por sua vez. Deputados que se aprovam, permaneçam como sendo, se encontram aprovados. Requerimento 10.758, barra 2018, a 10.766, barra 2018, turno único em que requer que sejam formulados votos de congratulação com as comunidades de Bom Despacho, Brasilândia de Minas, Capinópolis, Indianópolis, Limeira do Oeste, Formiga, Tupaciguara, Patos de Minas e Santa Vitória, pelo aniversário desses municípios. Autoria do deputado Bosco. Em votação, os requerimentos cada um por sua vez. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram aprovados. Requerimentos de 10.678 a 10.679, de 10.803, barra 2018, a 10.806, de 10.808, 2018, a 10.826, turno único. Requer que sejam formulados votos de congratulações às comunidades de Baipendi, Carvalhópolis, Cristina, Bambuí, Cambuquira, Pedralva, Candamucaia, Camanducaia, Santa Rita do Sapucaí, pelos aniversários desses municípios. Autor, deputado Dalmo Ribeiro. Em votação, os requerimentos cada um por sua vez. Os deputados que aprovam e permaneçam como se encontram aprovados. Requerimento 10.819, barra 2018, turno único. Requer que seja incominado ao governador do Estado, pedido de providências com vistas à regularização do Congresso da Associação Mineira dos Municípios, AMM, no Expo Minas, Autor, Comissão de Agropecuária e Água Indústria. Requerimento 10.830, 2018, turno único. Requer que seja formulada a manifestação de pesar pelo falecimento do senhor Geraldo dos Reis Ribeiro. Autor, deputado Celinho de Citrocel. Requerimento 10.889. Requer que seja formulado o voto de congratulação com a comunidade de Cristais, pela comemoração dos 70 anos de emancipação política dos municípios. Autor, deputado Duarte Bixi. Os requerimentos em votação, os requerimentos, cada um por suas vezes. Senhoras e senhores deputados, que eu aprovo e permaneça como se encontram aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento e discussão de votação de proposição da comissão. Sobre a mesa... Sobre a mesa, requerimento de minha autoria. Por isso, passo a presidência ao deputado Fred Costa para apresentação de requerimento de minha autoria. Aquela história é ótima. O deputado que subscreve requer a vossa senhora dos textos do artigo 100 do regimento interno seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater sobre a concessão da Comissão de Saúde para debater sobre a concessão da água potável pela Copasa para atender o distrito de Mugambinho e também os núcleos habitacionais do projeto Jaíba no município de Jaíba. Autor, deputado Paulo Guedes. Solicita que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater atraso em obras do programa Minha Casa Minha Vida em Minas Gerais Também de autoria do deputado Paulo Guedes e deputado Elismar Prado Pede providências para garantir a agilidade da emissão do habite parcial aos residenciais Nova Ituiutaba II e programa Minha Casa Minha Vida O documento é necessário à finalização das obras das moradias Autoria do deputado Paulo Guedes e Elismar Prado Em votação, que se concorda com o permissão, aprovado Devo a presidência do deputado Paulo Guedes Muito obrigado deputado Fred Costa, seguindo aqui Apresentação de demais requerimentos de autoria do deputado Elismar Prado Deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 do Regimento Interno Seja realizado visita da Comissão de Assuntos Municipais A SEASA Minas, no município de Uberlândia, para verificar em loco Os problemas enfrentados pelos produtores que utilizam espaços conhecidos como pedra E o reajuste abusivo de cerca de 30% da taxa de ocupação do estande Sala das Comissões, 14 de março de 2018 Deputado Elismar Prado Requerimento número 12.018, barra 2018 Deputado que subscreve, requer de vossa excelência nos termos do artigo 100 Que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regulação Para debater a atuação do biólogo do Estado de Minas Gerais Bem como a criação de mecanismos para valorização dos profissionais Sala das Comissões, 15 de maio de 2018 Deputado Fred Costa Requerimento 11.915, barra 2018 O deputado que subscreve, requer Nos termos do artigo 100 do Regimento Interno Seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regulação Para debater o tráfico de caminhões de minério na rodovia MG 030 Entre o bairro Devedério e na região sul de Belo Horizonte e Nova Lima Bem como os mecanismos de fiscalização desse tipo de transporte No respectivo trecho Sala das Comissões, 21 de maio de 2018 Deputado Fred Costa Requerimento O deputado que subscreve, requer Nos termos do artigo 100 do Regimento Interno Que seja realizada a audiência pública de assuntos municipais e regulação Para debater a violência doméstica contra as mulheres em Minas Gerais Já que, segundo a reportagem vinculada no jornal Estado de Minas O Estado tem um caso de violência doméstica contra a mulher A cada 3 minutos e 37 segundos Sala das Comissões, 23 de maio de 2018 Deputado Fred Costa O deputado que subscreve, requer Com base no artigo 100 do Regimento Interno Que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização Para debater sobre o plano de cargos, carreiras e salários Dos agentes de controle de edemias E agentes comunitários de saúde do município de Belo Horizonte Sala das Comissões, 23 de maio de 2018 Deputado Fred Costa O deputado que subscreve, com base no artigo 100 do Regimento Interno Que seja realizada a audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais Para debater o enquadramento da situação dos servidores da empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte BH Trans e da companhia de urbanizadora e de habitação de Belo Horizonte Urbel, em decorrência do projeto de lei 577-2018 Autoria do chefe de executivo Que tramita na Câmara Municipal de Belo Horizonte Sala das Comissões, 23 de maio de 2018 Deputado Fred Costa O deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno Que seja realizada a audiência da Comissão de Assuntos Municipais Para debater e discutir A preservação da mata do Jardim América Localizada na Avenida Barão Do Homem do Melo Próximo ao número 600 Com área de 22 mil metros quadrados Localizada na região Oeste do Belo Horizonte Sala das Comissões, 23 de maio de 2018 Deputado Fred Costa Os requerimentos estão em votação Cada um por suas vezes Senhoras e senhores deputados Que foram pela aprovação Permaneçam como se encontram Aprovados Em discussão Em votação Aqui desconcordo Permaneçam como se está aprovado Muito obrigado Deputado Fred Costa Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares Dos convidados e do público presente Convoca os membros para a próxima reunião ordinária E determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos E aí Obrigado.